Olá galera do canal Zico 10, estamos aqui do Japão, direto para o Bicadas do Galinho, aqui em Caxima. A gente tinha preparado tudo para fazer o Bicadas ao ar livre, hoje um tempo maravilhoso, um sol bonito na hora do treinamento e aqui tem um local que tem lá o famoso Sakura, esse período de abril, quando temos a primavera, são as famosas cerejeiras do Japão, então lugares muito bonitos, mas de repente o tempo virou, muita chuva, raio, trovoada, então a gente teve que fazer aqui dentro de casa mesmo. Começando pelo Flamengo e Vasco, essa coisa de dizer que o Flamengo está com o time reserva, mas é o Flamengo que está em campo, jogadores mais valorizados, que custaram mais caro jogando, e como é que você vai chamar isso de reserva? É o Flamengo que está em campo, é a opção que hoje quase todos os times fazem, principalmente quando estão disputando competições internacionais. Jogo emocionante, pude acompanhar, por causa do fuso horário chegando aqui, acordei quatro e meia da manhã, igual o zumbi, aí lembrei do jogo e pude acompanhar o jogo todo, foi emocionante. O Vasco, o moleque lá, o Thiago, mostrando aí que desde a base vencendo o artilheiro, fez mais um gol, quatro gols em quatro jogos, e tem tudo para dar muitas alegrias ao Vasco. E o Flamengo, um time que insistiu, insistiu, o Leomir fez uma alteração realmente audaciosa, botou o time lá para frente, e uma bela jogada do Bil pela direita, ele deu na medida para o Arrascaeta, que fez o gol de cabeça, e aí foi para os pênaltis, o César mostrou o seu valor, jogador que realmente está se tornando um grande pegador de pênaltis, vai sempre nas bolas, e isso é importante para um time quando você tem competições com esse tipo de disputa. O Flamengo venceu o segundo turno do Campeonato Carioca, levou a Taça Rio. Em São Paulo, tudo equilibrado, jogos nada decidido em relação à questão de quem vai para a final, tudo pode acontecer, São Paulo e Palmeiras também, jogo que eu vi zero a zero, e o Corinthians vencendo o Santos, então está aberto. Lá no Sul, o Grêmio jogou com praticamente o time em reserva, e com isso empatou fora de casa, vai decidir lá na Arena, que sempre teve bons resultados, Internacional venceu fora, belo gol, vale a pena, o segundo gol do Jonathan, vale a pena ser repetido. E vai decidir em casa com a vantagem do empate. Em Minas, Piscininha Amor, o grande Fred, metendo três gols, mostrando o grande artilheiro que é, primeiro, lógico, com o passe do Egide, com isso, a Piscininha veio à tona. Piscininha Amor, era para cantar isso? E ele realmente botou dentro da área, o cara guarda, e tem tudo para ser mais uma vez artilheiro de um dos campeonatos, assim como foi no Rio, é brasileiro, então o cara faz gol, e sempre com muita qualidade, com muita técnica. Está lá na briga, Cruzeiro e Atlético, para poder fazer uma grande final, mas ainda não tem nada decidido, não, tudo equilibrado. Acho importante essa palavra. Na Europa, vamos começar pela Itália, Juve passeando, bem na frente. Só lamento que o Milan lá, dos meus amigos Paquetá e também do Leonardo, tenha perdido aí os dois últimos jogos e com isso deu uma queda, mas vamos se levantar para poder chegar lá entre os times que possam estar no ano que vem na Champions League. E fiquei feliz pela grande vitória da Udinese com o Gênova e bota aí, o segundo gol da Udinese foi um golaço, o cara dominou no peito lá de fora, meteu uma canhotaça lá no ferro, um golaço, esse vale a pena ser visto. Então, na Itália, basicamente tudo definido, em termos do campeão, né? Na França, a mesma coisa com o Paris Saint-Germain. Na Alemanha, um jogo emocionante, o Borussia conseguiu fazer com que ficasse ali na liderança junto com o Bayern, os dois, a meu ver, que estão disputando o título. Na Espanha, o Barça ganhou bem com mais dois gols do Messi e o Real sofreu bastante para poder conseguir lá uma vitória de 3 a 2, mas suou bastante, um golaço lá do Benzema dando a vitória para o Real. E na Inglaterra, disputando o Manchester City e também o Liverpool. Pude ver alguns jogos lá do campeonato inglês e o Manchester City realmente, junto com o Liverpool, estão sobrando. E estão aí na briga pela Champions League também, viu? Então, futebol inglês, eu acho que dificilmente qualquer outro time vai disputar o título, a não ser desses dois. Não posso esquecer de mandar o meu abraço para nossos parceiros lá do grupo Assim Saúde. Foi muito bom estar aí no Brasil, rever vocês, poder gravar um novo comercial. Ficou muito bacana. Vocês vão ver aí, o canal Zico 10 esteve lá fazendo o making-off do comercial. Então, em breve, breve vai estar aí no ar, porque é uma parceria muito legal. Está aí com a gente já quase dois anos, então a gente fica feliz de poder sempre estar fazendo um melhor trabalho. Entendeu por que você pode confiar no maior grupo médico do Rio? E assistiu um jogo aqui, seleção brasileira, mais um vexame, agora na categoria sub-17. Entrou, estava fazendo bem o campeonato e tal. Sul-americano, de repente vai lá e toma três da Argentina. Se apequenou, jogou realmente. Eu acho que tudo bem, você perdeu um jogador, faz falta e tal, mas você não pode se esconder lá atrás. E o Brasil se escondeu lá atrás, ficou aquele negócio, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E a Argentina veio para cima. Você pode muito bem, poxa, está com nove jogadores, mas ter dois jogadores lá na frente. Agora ficar aos nove atrás, aí você perde o poder de ataque. Então eu acho que alguma coisa tem que ser mudada nessa base. Não sei como é que é o dia a dia, não posso falar muito. A gente fala pelos resultados, sub-20 já não foi para o Mundial. Agora o sub-17 sai fora também. E classificam lá Uruguai, Paraguai e Argentina. E você perdeu de 3 a 0 para a Argentina, com praticamente todas as condições para se classificar. Então mais um vexame do futebol brasileiro. E que abram os olhos, porque esse é o futuro do nosso futebol. Falando aqui do futebol do Japão, nós tivemos uma parada pela data FIFA. E a seleção jogou, a seleção perdeu para a Colômbia de 1 a 0. Depois ganhou da Bolívia de 1 a 0. E nesse final de semana voltou a J-League. E nós jogamos contra o Júbilo, que não está bem. Não ganhou nenhum jogo ainda. Mas o Júbilo sempre foi um dos rivais do Cachima. E qualquer jogo é pegado. Foi lá no campo deles. Primeiro tempo não foi legal. O jogo sem emoção. Uma chance só para cada lado. No segundo tempo deu início. Eles fizeram o gol. E aí o Cachima tomou conta do jogo. Pressão o tempo todo. Tentando fazer o gol. Até que o Léo Silva fez uma jogada muito bonita. Uma tabela lá com o Koki. Que deixou de letra. Ele deu um drible de corpo no cara. E tocou lá no canto. Empatou o jogo. E quase que no finalzinho a gente vira. Porque o zagueirão lá, o goleiro, não sei. Foi uma confusão. O cara salvou dentro do gol. E a gente empatou. E com isso a gente perdeu duas posições. Estávamos em quinto. Fomos para sétimo. Mas está tudo ali, né? Vai depender muito do próximo jogo. Na sexta-feira aqui em Cachima. Porque vamos pegar o Nagoya. O Nagoya deu uma goleada no Conçador. E ficou na liderança. E está quatro pontos na nossa frente. Então uma vitória deixa um ponto só. O importante é, nessas primeiras dez rodadas, a gente ficar ali no meio do bolo. A gente se vê dentro do bolo. Bom, tem muita gente me perguntando, né? No dia do meu aniversário, foi feita uma camisa com meu rosto e também um copo. E muita gente pedindo onde é que pode encontrar e tal. Vou mandar aí as fotografias. Vai aparecer as fotografias da camiseta e do copo. Então quem quiser adquirir, é só entrar lá no site www.zicohistory.com.br. Então www.zicohistory.com.br. Gostaria de falar agora de dois eventos que estão acontecendo lá no meu centro de futebol. A Zico 10 Cup, garotada. Só escolas de futebol aqui da região. Tem escolas de futebol do Flamengo da região, do Fluminense, do Orlando City, do Maestro Júnior. A Zico 10. Um congraçamento muito legal ali de toda garotada. Categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Eu estive lá na primeira rodada. Agora o Maestro Júnior esteve na segunda. Então está muito bacana. Garotada se divertindo, curtindo bastante. É uma bela organização. Parabéns aí ao Tiago e toda a organização. Então está sendo muito legal. Então até tivemos duas rodadas, fase de classificação. E depois acho que nós temos mais três finais de semana para ver quem serão os campeões de todas as categorias. Então se você estiver de bobeira, sábado de manhã vai lá no centro de futebol que você vai prestigiar a garotada. Isso daí é sempre muito bacana. E outro evento que está acontecendo lá, aos sábados, na parte da tarde, é o Campeonato de Master Copa Edu Coimbra. Obrigado a todos pela homenagem ao meu irmão. E estão disputando lá América, Fluminense, Nova Iguaçu, CFZ do Rio, Boa Vista, Grêmio lá de Seropédica, Madureira. Ah, o América, né? O América eu falei já, acho que já falei o América. Então quem quiser ver jogadores do passado, jogadores do futebol do Rio, que deram muitas glórias aí o futebol, sempre sábado à tarde lá no centro de futebolzinho. Então vamos prestigiar aí esses antigos jogadores. Olha, não esqueça, a gente está chegando aí no milhão também. Então com um milhão de inscritos, você vai ter aí o Mano também do Jogo das Estrelas. Então se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho que vai dar tudo certo. A gente está precisando chegar nesse milhão, falta pouquinho. Grande abraço aí para todos vocês, até o próximo Bicadas do Galinho, direto lá da Coreia. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o grupo Assim Saúde, eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu, vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555.